Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Verda, 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 merda. Para um país mais justo, para um país mais pobre, para... perdão. Verda, 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 merda. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Verda, verda, merda. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Verda, merda. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez quatro, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Sem Barbas na Língua. Agora, cá estamos. Devo dizer desde já que estou irritado com a vida e estou com sono. E tu, Hugo? Eu estou só com sono. Portanto, vamos ver qual é que é o resultado desta nossa química. Porque nós temos muita química. Toda a gente sabe isso. As pessoas, aliás, ouvem isto para ouvirem o crepitar da nossa química nas ondas sonoras. É verdade que já muitas vezes fizemos isto com sono. É verdade que já muitas vezes fizemos isto irritado também. Não há nada novo. Mas agora, quando digo irritado e comigo com sono, não sei se já fizemos. Não sei. Não sei se é uma combinação que já terá acontecido. Mas em muitos casais já deve ter acontecido o sexo. Que é ela ou ele irritado e o outro com sono. Pois é. Também há quem chama isto de violação. Mais vezes. Sim. Depende de quem está... Imagina, se é a pessoa sonolenta que inicia, não. Sim. Se é a pessoa irritada que inicia com a sonolenta, já pode ser mais violação. Mas espera aí. Pode-se fazer piadas com violação ou não? É que eu não disse que ninguém tinha sido violado. Utilizei apenas a piada de violação. Pode e deve fazer-se piadas com violação. Acho que sim. Mas não é masculinidade... Não é masculinidade tóxica a funcionar? Não. Não porque as mulheres também reem de piadas com violação que eu já vi nos meus espetáculos. Portanto, é assim. No caso, não sei se tenho muitas piadas de violação. Não sei. Já deve ter feito já. Mas isso foi, por acaso, foi um caso... Uma temática muito atual. Houve uma polémica no Big Brother sobre isso. Eu não vi. Vi só as redes incendiadas. Porque um rapaz lá dentro... Desculpa interromper-te, mas... As redes incendiadas... Podia ser o nome do teu primeiro romance. Sim, sim, sim. As redes incendiadas. Mas depois era sobre pesca. Estás a ver? E era assim uma cena. De ramos de petróleo e incendiavam as redes. Exatamente. Era um eco-romance. Era um pescador que ia salvar os peixes e não podia pescar. Mas pronto, dizias-me que houve, então... Sim, sei que houve essa polémica. Foi porque um gajo qualquer lá dentro disse... E insinuou que tinha feito sexo com a outra enquanto ela dormia. Pela primeira vez. E então aquilo, pronto, violador e tem que ser exposto. Mas ele disse que estava claramente a gozar e era uma brincadeira. Depois assumiu que era uma brincadeira de mau gosto, mas que era obviamente uma brincadeira. Mas pronto, as redes sociais já queriam que ele fosse preso e violado no ducho, na prisão. Porque não se brinca com isso. Até pode ser uma piada autodepreciativa, que são muitas vezes boas as piadas autodepreciativas. Eu sou tão mau a pinar que ela nem deu por isso e estava a dormir. Sim, exato. E então, ou sou tão mau que sou a dormir é que me conseguem. Estás a ver? Que ninguém é acordado no seu perfeito estado de consciência que era pinar comigo. Mas depois tornou-se uma discussão... Porque era a discussão de se ele fez isto. Deve ser... E obviamente que se ele tivesse feito isso, não é? A mulher a dormir, sem ela saber, devia ser punido não só como expulsão, como criminalmente, não é? Sim. Mas a partir do momento que se sabe que aquilo afinal era uma brincadeira, por muito mau gosto, a discussão virou... Não, ele tem que ser expulso e punido na mesma porque não se brinca com essas coisas. Malta, brinca. Brinca. Pode-se brincar. Pode não se rir, mas pode brincar. Não é um crime brincar com essas coisas, não é? Mas pronto. É assim. Não estou muito a parte. O que eu gostaria de dizer é que há cerimónias, não é? Do Big Brother ao fim de semana. Pelo menos... Sim, às galas, sim. Às galas, pronto. As cerimónias da galas. Peço desculpa. E eu também vi qualquer coisa nas redes sociais. Não percebi bem o que é que era. Mas em que alguém dizia que a Pipoca era uma das pessoas com mais bom senso neste país. Ah, sim. E não sei se teve a ver com isso. Se teve que ter sido algum comentário que ela fez, pois sobre esse caso não vi, não vi. Não vi nada também. Eu vi essa polémica e vi que estava nas redes do Twitter e fui investigar porque tegaram-me a dizer até... Porque falava-se do consentimento. Então tegaram-me a dizer, olha, não ouviu a tua música, não sei o que. E então... Foi isso. Mas pronto. Só um... Coisas interessantes e pertinentes para a nossa vida. Especialmente quando são debatidas no Big Brother. Sim, sim, sim. Sim, porque o Big Brother tornou-se o palco da moral e dos bons costumes. Ah, ok. Que é uma coisa incrível. Já desde... Porque desde que o Big Brother passou a ser debatido no Twitter e naquela zona mais woke do Twitter, passou a ser... Querem que as pessoas do Big Brother sejam quase os... Os... Como é que se diz? Os guias. Ah, os guias morais da nossa sociedade. E eu tipo, se calhar não é por aí. Estás a ver? Não sei se... Até porque se o Big Brother é suposto refletir a sociedade, tem que lá haver também grunhos. E portanto, as pessoas não podem ser todas santinhas. Olha, já que estamos a falar do Wokeness... Antes disso, eu tinha aqui uma história sobre o Wokeness, engraçada. Mas antes disso, encontrei aqui um inquérito no outro dia e pensei o que é que tu responderias. Uma coisa muito simples... Onde é que está? Deixa eu cá ver se eu encontro isso. Ora bem... Está aqui. Que era... Se... Era uma espécie de um desenho e que dizia... Se pudesses tomar apenas um destes comprimidos... Ou seja, é um comprimido que te dá um resultado... Qual é que tu tomarias? Então... Para ser 15 anos mais novo... Para ser só. Para ser, não é ser. Para ser. Aqui diz para ser. Não quero. Estou bem assim. Se for ser, obviamente. Se for ser... Pronto, era interessante. Para ser, não. Ser capaz de ler o pensamento de outras pessoas durante 3 dias... Esquecer a tua ex... Isto é claramente uma coisa para gaja. Sim, sim. Para ser ainda de esquecer um ex, é muito mais de gaja do que de gajo. Não sei. Acho que no long run, os homens ficam mais a sofrer do que as mulheres. As mulheres choram ali muito uma semana, mas depois a seguir já estão a jogar a seguir na casa de banho do Urban. Percebes? Uma pila em cada mão. Aí lá vão elas. É assim que se joga a seguir. É, porque faz assim. Faz a seguir. Ah, pensava que era fazer o avião. Mas não. Se calhar estou a ser injusto e estava aqui a pensar, realmente também há uns gajos que... Que... Ficam a carpir os seus desgostos durante muito tempo. Se calhar estou a ser injusto, é verdade. Cá está. Mas vítima de uma masculinidade tóxica. Exato. Que define todas as mulheres como sendo mais fracas emocionalmente e, portanto, dependentes das suas relações amorosas. Cancelem-me, por favor. Sim. Ou não. Ou o contrário. Ou o homem como sendo, tendo a obrigação de ser forte e ter que não expressar os seus sentimentos. Isso sim é masculinidade tóxica. Pois. A masculinidade tóxica afeta mais os homens do que as mulheres, na verdade. Muito bem. Mas 5. Olha que era mais. Comer sem nunca ganhar peso. Mas isso é interessante. Acrescentar 5 centímetros à tua altura. Vamos chegar à picha. Ter super... Ter super força. Ok. Ter imenso dinheiro. Estar sempre feliz. Ou ter milhões de seguidores. Para mim isto é um no-brainer. Eu sei perfeitamente qual é que queria. Era estar sempre feliz, não é? Achas? Não. Eu acho que sim. Não, não. Eu acho que sim. Eu era ter montes de dinheiro. Ou do dinheiro, sim. Era um dos dois, sim. Porque, repara, estar sempre feliz não é uma condição natural. Vai dar a merda em algum momento. Porque não faz parte. Não vai porque estás sempre feliz. Percebes? É como naqueles filmes que tu dizes. Ah, faz o pedido ao gênio. Mas tu não sabes brincar a isto, suponha-me. No segundo ato da história, levas sempre os teasses dos teus desejos. Não sabes brincar a isto. Nunca sabes brincar. Você diz, é sempre feliz, é sempre feliz. Não há rasteira. É sempre feliz. Não sei. Eu sou um gajo muito desconfiado. Mas eu, claramente, nesta, era montes de dinheiro. Mas sim, também iria por aí. Porque nenhuma das outras... Ler os pensamentos durante três dias era, de certeza, que ia te atormentar para o resto da vida. Sim, mas para quê? Mesmo ler os pensamentos... Repara, mesmo ler os pensamentos... Entre ler os pensamentos para sempre e ter muito dinheiro, eu escolhi ter muito dinheiro. Eu não me interessa ler os pensamentos das pessoas. Não, mas se lês os pensamentos das pessoas, consegues ter o dinheiro que quiseres. Porque consegues roubar e manipular e fazer... Está bem, mas olha o trabalho que dá. Consegues ler o... Está bem, mas tens de ser um gajo que... Tens de ir marcar uma reunião com um gajo de um hedge fund para lhe roubar as ideias de quais é que são os melhores investimentos. Para quê se podes ter dinheiro no banco? Está-se a perceber. Mas tinhas isso e o resto, percebes? Abriria-te mais portas. Não, se fosse ler sempre... Mas o quê? Mas diz-me o que é que a tua vida beneficiava a ler mentes de outras pessoas? Não sei. Na vida que tu tens hoje em dia. Podia lixar pessoas. Podia lixar a maia, por exemplo. Mas porquê que isso ia dar? Porquê que isso ia fazer a tua vida melhor? Lixar alguém. Expor burlões. Expor burlões. Não era fixe? Expor burlões, por exemplo. Mas como é que expunhas lendo as mentes deles? Porque eles dizem que adivinham coisas e tu é que ias adivinhar o que eles dizem. Ias ver que eles iam ficar admirados ao ponto de... Ah, ok, isto afinal é mesmo verdade. Acho que não é... Eu continuo a dizer que... Criavas uma religião, se quisesse, se houvesse ler os pensamentos das pessoas. Mas cá está. Cá está. A única coisa... Destas coisas todas aqui, a única ou era ser 15 anos mais novo, o que me permitiria ter mais 15 anos de vida. Sim, ser 15 anos. Ser, claro que não. Mas pronto, como não era isso, era só para ser. Não é. E eu não sou assim tão vaidoso. Claramente, o que ia melhorar a minha qualidade de vida era aquilo que estás a dizer, ser sempre feliz, mas eu também não sei sequer ser sempre feliz, porque para aquilo que eu quero fazer, escrever, tipo, estar sempre feliz não é uma boa cena. Precisas dos momentos de... Mas estavas imune, percebes, a desgostos do... Imagina, morria um ente querido, morria um ente querido, e tu felicíssimo no funeral. Mas isso também é estranho, estás a ver? Eres meio sociopata, não é? Exatamente. Ok, isso se chama-se sociopatia. Sim. De verdade, cresce e a sociopatia. Morria-te a mulher e tu a sorrir no funeral feliz. Então como é que estás? Olha, estou feliz. Estou feliz. É como andaste sempre com um porosa aqui em cima, não é um antidepressivo qualquer. Nunca tomei, mas calculo que seja suíço. Claramente, para mim, aquilo que ia ter mais impacto na minha vida era ter dinheiro. Talvez. Ter mais dinheiro do que tenho. Sim. Talvez. Muito bem. Então, voltando às questões do Wokeness, na semana passada falámos aqui da questão da bissexualidade do filho do super-homem, e para não pensarem que nós somos aquilo que os americanos chamam one-track mind, ou seja, que escolhemos apenas um lado da barricada, se é que há uma... Nem escolhemos, nem me lembro, até vimos os dois lados, penso eu, como é normal. Mas esta aqui, esta história que eu te vou contar, e aliás... Apesar de haver lados estúpidos, nem sempre é preciso ver os dois lados da barricada. Zero, zero. Porque imagina, nazis, ah, temos que ver o lado deles, pronto, eles também andavam lá a gasear os judeus, temos que ver, pronto, o lado deles, não temos. Há lados que não são para ser visto. Mas, e há situações em que eu não quero ver nenhum lado nem outro porque são coisas que não me interessam. Tipo, ah, não sei o que, a polémica do Big Brother não me interessa. Mas, ah, hoje o programa vai ser relativamente leves para o eu, e vai ser baseado quase exclusivamente em histórias. Ao fim e ao cabo, aquilo que o Correio da Manhã chama a sua secção insólito, não é? Sim. Tipo, pessoas que chegam ao hospital com uma lanterna no rabo. Sim, para dizer que são um pirilampo, sim. Então, não sei se já ouvi-te falar de uma escritora, mas que se chama Carmen Mola, espanhola, que publicou o seu primeiro livro há quatro anos, chamado A Noiva Cigana, foi publicado recentemente cá em Portugal. Foi um best-seller imediato em Espanha. Três livros, tem três livros publicados e vendeu quase meio milhão de exemplares. Já vai haver uma adaptação para televisão, de série, e, pá, é uma espécie de um policial no arro, duro. A personagem, deixa eu ver, tinha aqui a descrição da personagem. A personagem é... É o quê, desculpa? É uma noiva cigana? Não sei, por acaso não sei. Não sei se a noiva cigana não é a vítima do primeiro livro, mas acho que não. Chama-se Helena Blanco, a personagem principal, a protagonista, é uma detetive, é descrita como uma mulher solitária e que gosta de grapa, à guarda italiana, karaoke, carros clássicos e sexo em jipes. Ok. Muito específico. É, não é? Sim. Não é qualquer carro, tem que ser em jipe, não é? Sim, não sei se é muito credível, não sei se a mulher que gosta de karaoke gosta de fazer sexo em jipes. Não sei porque não li os livros, isto também é tirado de um artigo sobre... A autora, que é a tal Carmen Mola, era uma espécie de Helena Ferrante espanhola, ou seja, que ninguém sabia quem é que ela é, não é? Ninguém sabe quem é que é a Helena Ferrante, que também foi um best-seller, mas era apresentada como uma professora por volta dos 40 anos, que era muito ansiosa da sua vida privada e como tal não queria ser exposta. Acontece que este ano, o Prémio Planeta, que é um dos prémios que atribui mais dinheiro, um milhão de euros, era 600 mil, passou um milhão de euros, a autores que se apresentam sob forma de anonimato, não é? Ou seja, tu, mesmo autores conceituados que se candidatam, têm que se candidatar com um pseudónimo, e a Carmen Mola candidatou-se, com um pseudónimo obviamente, ganhou, e na entrega do Prémio, quem foi recebê-lo foram três homens brancos, com a idade entre os 40 e os 50 anos, chamado Agostim, Jorge e António, que são os verdadeiros autores dos livros. Ok, ok. Tem graça. Tem, tem, tem. Nesta época, então, tem graça. Houve polémica? Claro, não é? Eles disseram... Mas serão mesmo? Serão mesmo eles? Ou é uma manobra? Não, acho que é mesmo. É? Ninguém sabe. Há certeza disso? Não, porque, de repente, já saíram um monte de artigos na imprensa espanhola e já foram escrutinados. E eles dizem que, para não recorrer a opcionalidade de uma mulher para vender mais livros. Vendem mais as mulheres ou os homens? Eu não acho que as mulheres vendam mais livros. As mulheres compram mais livros, mas não necessariamente as mulheres vendem mais. Portanto, que os autores mais vendidos, quer dizer, pá, Sombras de Grey, Harry Potter, vá. Sim, sim. Portanto, não sei. Eu acho que... Mas em Portugal são homens, não é? O José Rodrigo Santos, o Gustavo Santos, o Minhal, que é a mulher que vende muito em Portugal. Mas também já houve mulheres a vender muito. A Margarida Revelo. A Rita Ferro já vendeu muito. A Margarida Revelo Pinto já vendeu muito. Eu acho que o género do autor não tem grande relevância. Tem mais relevância o género do leitor. Ou seja, em termos de estatísticos, há mais mulheres a ler. Mas eu não sei se as mulheres... Em alguns assuntos, talvez. As mulheres comprem mais livros de mulheres, mas também não se detêm de comprar livros de homens. Sim, eu acho que pode ter mudado o paradigma porque houve muitas, de repente, não foram só escritores que lançavam livros, não é? Passam a ser celebridades que lançam livros. E tens muitas, tipo, celebridades femininas, ou Fátima Lopes, ou Cristina Ferreira, não sei o quê, que lançam um livro e que vendem muitos. Não por serem uma escritora de mulher, mas porque são a Cristina Ferreira, não é? Também tens essa mudança um bocadinho de paradigma. Para já, é que sim, isto tem graça. A Zaya, por exemplo, não é? A Zaya, exatamente. A Diária de Mavich. Eu acho que tem graça, não só por serem três homens. E são três homens, repara, não são três homens de 20 e tal anos, um é negro e outro é gay. São três homens, arquétipo do homem branco de meia-idade. Têm entre 40 e 50 anos e chamam-se Agostinho, Jorge e António. Nem sequer tem um lado exótico qualquer que... E, entretanto, claro que gerou polémica, o livro, curiosamente, tinha sido recomendado pelo Instituto Espanhol da Mulher como sendo um livro que ajuda a compreender a realidade e as experiências das mulheres em diferentes períodos da história, contribuindo para uma maior consciencialização sobre os direitos e liberdades. Isto foi dito pelo Instituto da Mulher. Agora, que se já soube, que era o Agostinho, o António e o Jorge, a diretora desse mesmo Instituto veio dizer que usaram o pseudónimo de uma mulher e um perfil falso só para venderem livros. Então, mas o livro retratava bem e compreendia a situação das mulheres ou não? Antes sim, agora já não. Agora já não. Então, se calhar, essa senhora devia ser despedida, porque não está a fazer bem o seu trabalho, porque está focada mais no autor e não no conteúdo, não é? Ah, mas também é importante que ela deixou a sua opinião no Twitter. Ok, ok. Mas é engraçado, já viste, repara, é, ok, o livro é tido como, com estas qualidades que foram apresentadas. A partir do momento em que é revelado o seu autor, perde essas qualidades? Claro que não. Primeiro, até devia ganhar mais, que é, olha, três homens que compreendem as mulheres, pelos vistos, não é? E que sabem, e que alertam para, não sei como é que era essa review, mas que alertam para as dificuldades que as mulheres passam, não é? Portanto, até deveria ser valorizado. Mas não, acho que o autor é até aquela velha máxima de separar o autor da obra, não é? Não tem nada a ver quem escreveu, o livro vale por si. Claro. E não é um dos objetivos de toda a arte, da comédia à pintura, da música à literatura, a capacidade de tu, não só colocares-te a ti, ou o criador dessa arte, no lugar do outro, mas também à pessoa que é o consumidor dessa arte, também se colocar no lugar do outro. Portanto, pá, tu podes, e a história está cheia disso, ser capaz de, ou teres o intuito de ir investigar como é que é a experiência de ser outra coisa que não tu. Essa é uma das maravilhas da arte, não é? Claro. E é o que faz as pessoas escrever, pintar... E sempre houve pseudónimos, não é? Não sei se haverá muitos pseudónimos homens que usam de mulher e vice-versa, mas acredito que haja bastantes na história. Não sei qual é que será, assim, o exemplo mais conhecido disso. Recentemente, a J.K. Rowling utilizou um pseudónimo de um homem para escrever românticos policiais, e só depois é que foi divulgado. Ok, mas isso que teve a ver com ela já está meio queimada, com a cena dos transexuais, ou não? Não, foi antes, não. Eu acho que ela queria escrever uns livros sem a cena de coisa de ser o J.K. Rowling. Pois, sim. Que é uma liberdade, eu entendo, que é fazer uma coisa completamente nova, e não quer que as pessoas vão comprar, porque é J.K. Rowling à espera de outra coisa qualquer. Agora, imagina um pseudónimo, tu és um homem branco, e agora assinas como Wilson, e és negro, um negro, um africano. Imagina que tu eras agora, lançavas um livro com um pseudónimo, e eras o Wilson Neves, e cuja biografia era moçambicano, e viveu em Moçambique. E depois eu era um homem branco. E eras tu, eras tu. Mas o teu pseudónimo era negro. Não podes. Hoje em dia não podes. Não podes, não é assim que não podes. Vai dar merda, não é? Vai dar merda. Mas então porque é que podes mulher, estás a ver? Mas também, pelos vistos, também vai dar merda. Também vai dar merda. Mas se for uma mulher ou homem, e se for um negro, um pseudónimo branco, a dizer que é para desconstruir e para vender mais, e porque os autores brancos... Aí já é tido como... Como ativismo, quase, não é? Como, sim. Há uma história que se conta, eu nunca confirmei se é verdade ou não, as pessoas a quem ouvi têm alguma credibilidade. Que havia um gajo que estava farto de tentar candidatar-se aos apoios ao teatro, com peças e não sei se ele tinha uma companhia. E então o gajo um dia forjou um perfil de um... Desculpa, cenógrafo russo. Tudo inventado. Com não sei quantas peças, não sei aonde, e que tinha estado numa escola russa. E atribuíram-lhe o subsídio. E que era tudo mentira, não é? Que eu fazia parte até, não sei se chegava a fazer parte de uma espécie de uma performance dele. Mas acontece muito. Claro que acontece, porque as pessoas mentem nos currículos, não é? Mas não vejo... Ou seja, se escrever com um pseudónimo é permitido, percebes? E não é só com um pseudónimo, porque uma coisa é só o nome, muitas vezes arranjam uma biografia para esse pseudónimo, não é? Uma história de vida. Que não é verdade. Se isso é permitido, seja... Se fores um homem branco e fazes um pseudónimo de homem branco, ou uma biografia de homem branco podes, também deve-se pedir tudo o resto. Não vejo gravidade nenhuma de um homem fazer um pseudónimo de mulher, de uma mulher de um homem, de uma mulher negra fazer de um homem branco. Eu acho que depende da história que tu contas. Mas imagina que tu... Ah, se for, sei lá, de alguma forma ridicularizar isso... Ok? Pode ser visto como moralmente ou eticamente reprovável, mas não... Mas imagina isto. Imagina que tu dizes, és um escritor branco, fazes passar por negro e escreves uma história sobre a vida num bairro guetizado de uma cidade europeia ou norte-americana e a tua biografia, de certa maneira, cola com aquilo. Ou seja, tu estás, de alguma forma, a vender a ideia de que, mesmo sendo ficção, tu tens o capital, viveste aquilo, para poderes escrever sobre aquilo. Aí, de certa maneira... Não me choque. Está bem, mas... É bom o livro ou não é? Claro, claro que é, mas eu estou apenas a fazer uma análise. Porquê? Porque há sempre um problema em relação... Havia um escritor americano, que era o Michael Chabon, que falava disso. Que ele dizia, não há uma resposta certa quando me perguntam se aquilo que eu escrevo é mais ou menos autobiográfico, não é? Porque se eu digo, sim, pá, é muito do que eu escrevo é autobiográfico, dizem, epá, ok, isto aconteceu-lhe, assim também eu, assim também eu escrevia, não é? Se eu digo, pá, não, não é autobiográfico, eu invento tudo e dizem, ah, então também, olha, o gajo inventa, não passou por isto. É como no humor, sim. É sempre aquela preocupação, essa história é verdadeira. E eu, mas tu no mágico, vais no fim do truque de magia, perguntar se é magia a sério? Não, não interessa. Tipo, é o que é? Por acaso, normalmente, as histórias que eu conto são sempre verdadeiras, mas parece que as pessoas, às vezes, é até essa cena, tipo, desvalorizam, ah, isso não é verdadeiro, então não tem braço. Então, se não é verdadeiro, tens que valorizar a minha capacidade criativa de ter inventado isto. Mas também é a forma como tu apresentas-se o trabalho. Agora, como apresentas-se, se eu contar uma história, imagina, opá, tive num beco escuro e apareceram cinco gajos e eu dei porrada nos cinco gajos e apresento essa história, como sendo verdadeiro, eu estou-me a pôr num patamar acima, não é? E isso, pronto, pode ser um bocado podre, mas se fizer rir, faz um efeito. Imagina que eu tinha escrito O Filho da Mãe e a minha mãe não tinha morrido, estava viva. Giro. Hã? Giro. Giro. Mas, como eu digo no livro que aquilo aconteceu mesmo e que é uma história verdadeira, aí estava a defraudar os leitores. Certo, mas o Blair Witch Project não foi vendido como sendo verdadeiro. Os gajos até desapareceram de cena, aquilo foi vendido como sendo uma filmagem verdadeira e tive um gandaip com isso e depois apareceram, as pessoas disseram que aquilo era tudo, tinha sido tudo uma manobra de marketing. Mas o filme não teve mais impacto assim. Eu lembro de ver o filme ainda, tipo, a pensar que aquilo pudesse ser verdadeiro. Teve muito mais impacto. Se tu vês aquilo sem saber que é verdadeiro, é uma merda. A ver se saber que é verdadeiro. Eu sei, mas mesmo se há uma nuance que é, aqui, imagina, se é uma coisa pessoal, de íntima, de morte, que tenha a ver com raça, que tenha a ver com sofrimento, há uma manipulação diferente dessa do Blair Witch, acho eu. Não sei. Não sei. Eu acho que está bom ou não está, no fim? Estás a ver aquilo? Está fixe ou não está? Agora, imagina, fazes um, fazes um, um pseudónimo negro, para ser bué racista, contra os negros, estás a ver, e dizer aquilo, os brancos é que têm razão, e realmente os negros desculpam-se, e em vez de estarem a trabalhar, tipo, fazes isso, e depois descobres que afinal é branco, e há, aí eu percebo, tipo, ok, é jogar baixo, estás a ver, é jogar baixo, porque é para não te mandarem a carta do, só diz isso porque é branco, vou dizer que sou negro, e depois afinal és branco, aí eu percebo, já, é um bocado sujo. Agora, mas aí é aquele amigo do André Ventura, como é que ele se chama? Vou dizer o nome, vai parecer bué racista, mas é tipo Mubamba, não é Mubamba, mas é uma merda assim, não sei. Mas olha, eu não teria, eu acho que... Porque ele é do Congo, é do Congo. Mas tive uma ideia, para uma história, que eu acho que dava um bom thriller, um bom thriller, tipo, um filme, mais tudo um filme, que era, e que, pá, dificilmente a poderia escrever, eu posso escrevê-la, mas, que era, imagina isto, um casal, birracial, ele é branco e ela é negra, e vão viver para um prédio, e o prédio tem, imagina, um porteiro, ou um vizinho, mas um porteiro é melhor porque está ali numa situação em que tem que, de alguma forma, pode entrar na casa deles para arranjar alguma coisa, e o porteiro também é negro. E a determinada altura ela começa a desconfiar, dizer, pá, este gajo, este porteiro, dá má energia, e o gajo não é de confiança, e o marido, que é branco, diz, não, pá, está com estupidez, ou seja, o facto de ele não querer ser racista, impede-o de ter uma visão crítica. Ou seja, é quase o racismo positivo, estás a ver, diz, não, não, e a determinada altura o porteiro revela ser, pá, uma cena tipo o cabo do medo, estás a ver, revela ser realmente um maníaco, um psicótico, e que dá merda porque o gajo, ou seja, o seu medo de que a crítica o transformasse num racista não lhe permite defender a mulher ou defender a casa como do gajo, um branco a escrever isso neste momento, pá, é muito difícil que isso fosse bem aceito. Não sei. Não sei. Não achas? Um negro, talvez, mas um branco. Depende de como fosse tratado o tema. Mas, repare, é um tema, eu não acho... Se o moral da história fosse, tipo, vem, quando os pretos parecem que são maus, é porque são maus mesmo, se o moral da história fosse esse. Não, mas a minha moral da história era escrever um bom thriller, não era escrever, nem sequer era uma coisa sobre raça. Nem é o moral, nem tem moral, sim. Era uma coisa sobre perceção, como é que as tuas perceções e os teus vieses, mesmo que sejam positivos, não é, no sentido em que a intenção dele era boa, mas podem resultar, ou seja, as deficiências de perceção podem resultar numa penalização para ti. Sim. E ia depender também se ele, imagina, também desconfiava, mas nunca admitia porque não queria parecer racista, ou se ele não via mesmo esses red flags, não sei, ia depender, mas não acho que fosse uma coisa... Porque depois tinhas, depende, se fosse num filme, em que depois tinhas atores negros a interpretar o papel, passava. Se for em livro, podias ter, tipo, mais problemas. Ah, claro. Porque em filme é tipo, então, mas os atores negros aceitaram fazer o papel e vocês é que estão com problemas. E o realizador é negro. E o realizador é negro. Não, é birracial. É mulato. Sim, exatamente. É mix. Mulato que é uma palavra que já está em desuso no Brasil, ou é proibida, até porque explicar no outro dia vem da questão de mula, não é, que são mula, que é half-breed, não é, ou seja, que é uma mistura e acho que já não é utilizada. Pois, olha, eu cá, para mim não tem esse significado, portanto... No Brasil acho que agora se utiliza... Que já se usava antigamente, cá em Portugal é que não se usa, mas que é pardo. Parece-me muito mais ofensivo. Achas pardo? Pardo é a meia cor, não é? Pois, mas é muito associado aos animais, percebes? Já a noite todos os gatos são pardos. É a única vez que tu usas a expressão pardo. Também, mas o gato não é propriamente utilizado para... Não é tipo o porco ou o bú. É um idiota. O gato é idiota. Mas não é o que diz. Ninguém diz. Tu és um gato do caralho. Diz que é quando um gato é bonito, não é? Uma gata é um gato. Compararem-me com um gato é só. Também, isso é para ti, mas o gato, a palavra gato não é utilizada como um... Sim, mas parece-me mais ofensivo. Não sei, um dia vamos descobrir que também é ofensivo. Pardo e continuaremos a usar outras palavras. Não sei se soubeste desta história, eu acho que passou um bocadinho despercebida. Eu cheguei até ela através de uma rádio local, da rádio Diana, em Évora, de uma crónica, de um caso de dois ou mais ingleses... Quatro ingleses, desculpa. Quatro ingleses que foram proibidos de entrar no Casino de Vila Moura porque tentaram entrar sem máscara. Curiosamente, se fores à discoteca do Casino de Vila Moura... Santinho, obrigado. Nada. Santinho, obrigado. Se fores à discoteca do Casino de Vila Moura, podes entrar sem máscara. Se fores ao Casino de Vila Moura, tens que entrar com máscara. Ora bem. Não é? E eles, já bêbados, quiseram entrar no Casino, não os deixaram e foram roubar um cavalo de pau no estacionamento do hotel. Imagino que seja tipo uma estátua, uma aquelas... Eu tive realmente um amigo uma vez que roubou também uma placa de uma loja de surf na Marina e depois foi apanhado pela GNR também. Sim. E roubar sinais de trânsito, quem nunca, não é? Quem nunca chegou a casa com um sinal de proibido ou com um stop? Eu cheguei a casa e uma vez cheguei a casa no Algarve e tinha lá, num dos quartos, tinha lá um sinal de proibido. Mas a roubar, roubem daqueles tempos, não roubem tipo um stop num cruzamento perigoso, por exemplo. Não façam isso. Vejam bem o que é que roubo. E então, foram perseguidos pela GNR, por dois GNRs, e não têm nenhum tipo de problema em empurrarem um GNR para dentro da piscina, que parece um daqueles filmes do Benny Hill, não é? Estou a imaginar os gajos a correr à frente dos GNRs e depois empurrar... Com aquela música... E depois, quando o GNR tentou sair dentro da piscina, acho que lhe aviaram um forte e feio, o que obrigou o segundo GNR a tirar três tiros para o ar. Acabaram por ser apanhados mais tarde. Ficaram com termo de identidade e residência, mas o que é que fizeram? Apanharam o avião e foram para o Reino Unido. Não nos aconteceu rigorosamente nada. E eu estava a pensar, se fosse um primo da Buraca, ou ali se fosse ali na zona da Amadora, imagina dois gajos que se virassem à polícia e que não fossem camones. Seria diferente o tratamento. Sim, sim. Da própria justiça. Repara, não estou a falar da polícia sequer, estou a falar da justiça. Ah, da justiça seria, não é? Estou a falar da justiça, não estou a falar dos polícias. Quer dizer, podias sempre ficar com termo de identidade e residência, não ficar com prisão preventiva, acho eu, disso, a não sei o que fosse, tipo uma agressão mesmo violenta à polícia, ativa-se porque apanhada em flagrante é um dos requisitos para ficares com prisão preventiva, ser apanhada em flagrante. O outro é o risco de fuga e o outro é o poderes interferir na investigação. Isto talvez tenha aqui uma motivação inconsciente. Uma vez fui multado num túnel em Espanha, porque me esqueci de acender os faróis. Sim. E o que é que acontece? Quando tu és multado em Espanha, pagas logo ou ficas sem o carro. Ok. Ficais para comigo a um multibanco. Como tal, eu acho que deviam ter ido com os ingleses a um multibanco e dizer, ok, não vais preso, não é? Porque já não vais preso, mas tens que pagar uma multa. Uma multazinha. Poxa. Poxa, é difícil, não é? É difícil porque está no estrangeiro, epá, tu estás a pôr o... Depende, lá está, da cena de agressão que foi também, não é? Agredir a um polícia é uma coisa grave. Agredir a um polícia... Mas é agredir ou empurraram-no para dentro da piscina? Não, não, depois deviaram-lhe, quando ele tentou sair da polícia. Quando é da piscina, desculpa. Da piscina. Pois é, é uma coisa grave, sim. Aí se calhar deviam ter ficado... Não sei, prisão preventiva, não sei, as medidas também são muito... Devia haver mais medidas, devia haver tipo, levar com uma colher de pau nos nós dos dedos, devia haver essas coisas, não é? Mas sim, ou ficavam em prisão preventiva, ou claro que vão embora. Agora, se calhar no aeroporto, quando estás com termo de identidade e residência, deviam fazer um check-se, não é? Porque estás à espera de julgamento. Podiam dar a coisa, não é? Agora, claro que sim, provavelmente se fossem portugueses, tinham apanhado no fucinho. Também depende, não é, do tamanho. A polícia também não ia disparar assim, felizmente não vivemos num país em que a polícia... Não, claro, disparou para o ar e os gás fugiram. Desparou para o ar, pronto. Agora, também pode... Imagina que o gás estava a bater na polícia. Já quando se dispararem para o ar, já ouvi-me dizer que quando se dispararem para o ar, ia acertar ainda. Sim, a bala cair-lhes mesmo na nuca, não é? Cair-lhes... Mas é daquelas coisas que é... Tu estás a agredir um polícia, e o polícia tem um colega. Se ele achar que a tua vida está em perigo, é muito subjetivo, não é? Principalmente se é à noite, e na tensão. Imagina que o polícia tinha dado uns tiros nos gás. Para parar o... Mas também imagino que haja treinos para isso, que é não o tirares a matares. A GNR, não sei se haverá. Desculpa aos GNRs ouvintes que possam estar a ouvir. Não sei. Eu não sei, ainda no outro dia passei ali. Sim, mas o atirar a matar, imagina, ali uma coisa. Agora, se cair também é um taser, não é? Tinhas de ter uma cena no letal, ou umas balas de borracha, fazia mais sentido. Um spray pimenta. Um taser. Porque é nessas situações que nós já falámos, que a polícia às vezes se excede. Mas nessas situações eu percebo que até às vezes já possa haver excesso. Talvez um colega teu, elevado de dois gás... Neste caso eram quatro, não sei se foram os quatro que 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 eram. Repara, não achava... Se eu achasse mesmo... Imagina, aquela agressão já a pontapés na cabeça, e o gajo inanimado... Aí tens de levar um tiro, pelo menos num joelho. Tens de levar um tiro. Se calhar é compreensível que a polícia puxe da arma. Portanto, não sei. Agora, sim, provavelmente se não fossem estrangeiros... Nem precisavam de ser negros. Acho que se não fossem estrangeiros... Se não fossem ingleses... Se não fossem ingleses, sim. Se calhar bastava a serem, tipo, russos. Estás a ver? Não ser aquele estrangeiro rico. Ser um estrangeiro mais pobre. Se calhar se fosse espanhol, também tinha levado. Claro, como aconteceu com o Igor no aeroporto, não é? Aquela história. Olha, este provavelmente que te vou ler em seguida é um dos melhores títulos da imprensa dos últimos tempos. Bispo espanhol, que renunciou para se casar com a escritora de contos eróticos, arranja emprego na área da inseminação de suínos. Ok. Pá, isso é tudo bom. Tudo bom. Eu acho que me lembro desse padre. É um bispo, um bispo. O bispo não sei se há mais do que um, não é? Mas lembro-me disso. É o Xavier Novell, que é o bispo. É bispo, não é padre. É bispo. Já subiu na bispo. Já anda na diagonal, anda na diagonal, o bispo. É o bispo de Solsona, que renunciou ao cargo para se casar com Silvia Cabalhol, é uma escritora, autora de contos eróticos, e, sendo que já não tem o seu trabalho de andar na diagonal nos tabuleiros de xadrez, foi contratado pela Semen Cardona. É mesmo assim que se chama a empresa. Semen Cardona. Uma empresa especializada na inseminação de suínos de alta performance. Eu não sei o que é que é um suíno de alta performance. Não sei o que tipo de performances fazem os suínos. Dá para assume que muito é bom, estás a ver? Se calhar é um pata negra. Ele ainda está à espera para se casar, alguns trâmites perucráticos, e parece que a empresa, esta empresa Semen Cardona, produz e distribui doses de Semen suíno da melhor genética. E diz aqui que o Novel irá trabalhar masturbando os porcos que ali estão. A questão é, será que é mesmo masturbando? Ou é uma máquina e ele opera essa máquina? Ou... Porque imagina, tanto os cavalos sementais como os touros, realmente fazem extração de Semen. e é à mão? É, não é à mão, mas é tipo, imagina, estás a ver o equivalente do flashlight para os homens, aquela lanterna com vagina enlatada, que é o que é. É tipo uma cena, o recipiente, que eles metem no pênis, tipo, quando ele vai saltar para a égua, eles vão lá e interceptam, com o jogador da bola, e interceptam o pênis e põem ali. E o cavalo, que é meio burro, apesar de ser cavalo, pensa que está ali, dá-lhe ali umas bombadas fortes a pensar que está a malhar na égua. Mas está a malhar no recipiente. Mas a questão é, são eles que movimentam, são eles que movimentam esse aparelho, ou eles limitam-se a agarrar no aparelho? É meio-meia, é tipo, sabes quando te beijam e tu, mas foi ela que te beijou ou tu é que beijaste? É, foi, pá, um bocado dos dois, não é? Um bocado dos dois. Ela beijou, mas eu depois também pus a língua. E, portanto... Porque essa é a questão, é, se alguém te agarrar no pênis... Mas depois depende se és, imagino, também um bom colaborador ou não. O mau colaborador fica sempre, simplesmente parado, à espera que o cavalo faça o trabalho todo. Um colaborador empenhado, além de fazer olhinhos ao cavalo, dá-lhe ali umas boas basculações. Mas essa é a questão. Imagina que tu estás num date, uma coisa qualquer, alguém te agarra num pênis. se essa pessoa só agarrar e não fizer nada e fores tu que tens de mover a anca para trás e para a frente, é masturbação ou é a pessoa que se está a masturbar-te? Primeiro é só triste, não é? É um bocado uma situação triste. Depois, acho que deixa de ser... Não deixa de ser masturbação. É um contacto com outra pele, não é? É. A pessoa masturba... Uma masturbação passiva, talvez. Pode chamar-se assim. Sim, talvez. Sim. Mas a pessoa masturba-te e tu fodeste-lhe a mão. Basicamente foi isso. Então, basicamente é isso que acontece com o novel que anda a... A sua mão anda a ser fodida por suínos de alta performance. Pois, no caso do porco, que é um bicho mais pequenino, não sei se... Há um recipiente também, uma espécie de vagina suína artificial, que depois serve de recetáculo, ou se até mesmo à mão. Não sei. Já há um padre... Nem sei se quer saber. Pois. E que um padre acabar aí. Um padre acabar aí. Um bispo. Um bispo. Um bispo. Já há um... Já há um padre que conhece o bispo, o ex-bispo, afirmou que esta história lhe parece a parábola do filho pródigo, do evangelho de São Lucas, que é um filho que abandona o pai para levar uma vida dissoluta, mas depois que é recebido no fim e é perdoado. E eu não sei se... Não me lembro se na parábola do filho pródigo ele acaba a masturbar porcos. Eu acho que não. Acho que ele só regressa à casa e é bem recebido pelo pai. Eu não sei se... Mas calhar há aqui algum ponto de paralismo. Era mais estranho ainda se o gajo fosse um... Não é bispo, mas como é que se chama os judeus, não é? Rabino? Um rabino, é. Ah, rabino era assim. Porque aí vai para os porcos, não é? Que eles não comem porco. Agora, eles não comem... É por razões diferentes, não é? Os muçulmanos não comem porco porque o porco é impuro, não é? Acho eu. Não é por isso? Sim. Os judeus é por isso? Acho que sim, também. Também é? Sim, mas... Porque havia a cena das... A carne de malpa... Comia-se carne de malpa assada de porco. E havia as ténias e não sei o quê. E então... Diz que a razão é muito mais pragmática do que mística, não é? Sim, sim, sim. Lá atrás. Mas, só para dizer... O porco dos hindus é uma questão mais mística, não é? Das vacas serem sagradas. É uma questão mais religiosa mesmo. Consta que a futura mulher do ex-bispo, a Silvia Cabalhola, é assim, que alguns dos seus contos eróticos têm conotações satânicas, sendo uma das suas obras mais conhecidas O Inferno da Luxúria de Gabriel. E tem cenas de zoofilia, será? Acho que não. Aí fechava-se o círculo, não é? Fechava-se o círculo. O caso... Era o bispo mais jovem de Espanha. Era um bispo famoso. Mas este caso tem gerado alguma polémica entre a Igreja, porque alguns dos seus ex-colegas dizem que talvez o bispo tenha sido perseguido pelo demónio. Sendo que ele próprio, enquanto ocupava o cargo, era um grande adepto da prática dos exorcismos. E como tal, pode ter sido vítima de algum demónio que ele tenha expulsado do corpo de alguém. É o que dizem algumas pessoas na Igreja. Mas nesse caso, masturbaria bodes, não é? E não porcos, que é o animal do diabo, não é? Julgamos nós, se calhar é o porco. Se calhar é o porquinho, não é? Mas faz sentido, não é? Tu és um espírito que foi mau, que foi expulso por este bispo. Pá, que tipo de coisa... É um castigo tramado, não é? Sim, e é a primeira coisa. Se fosse um espírito expulso do corpo de uma menina de 13 anos, primeiro já era estranho. Eu, como espírito maior de idade, querer possuir uma menina de 13 anos, não é? É um espírito um bocadinho estranho. Mas se eu fosse expulso, exorcizado por um padre, por um bispo, faria da minha missão eterna, não é? Porque eu até tinha tempo e tudo. Possuir esse bispo e levá-lo a masturbar porcos. Pasturbar porcos. Olha que realmente é um bom... Eu acho que essa evidência pode ser uma prova de que, de facto, ele foi vítima de um espírito diabólico. Porque o que é que é mais provável? Tu ires masturbar porcos porque queres ou porque foste vítima de um espírito diabólico? Eu voto na segunda. Eu também voto na segunda. Eu voto na segunda. Muito bem. Vamos para mais uma história insólita que também é um grande... Também é um daqueles títulos... Eu fui... Fui armazenando desta história. Olha, por falta... Só... Porque eu tinha... Eu estava a ver... Já viste o do New Pope? Aquela série que o Jude Law? Não, ainda não vi. Não vi. Já tem uns aninhos. Já o vi dizer bem, por acaso. Pois, eu estava a procurar de séries para ver e depois apareceu-me aquilo e apareceu-me fixe mas ainda não fui ver. Mas não vi. É uma minissérie. Vê... Vê aquela que eu te... Te disse no outro dia... Dope Seque. Ah, sim. Estou para ver essa ainda mas não tenho Disney. Não tenho Disney. Tenho que subscrever-se. Mas já vamos às sugestões. Outro bom título. Homem comido por piranhas quando tentava fugir de um enxame de abelhas. Deus é fodido. Deus é fodido. Deus é fodido. Deus tem... Tem gente em todo o lado. Tem agentes em todo o lado. Adivinha lá em que país é que foi isto? Pá, piranhas é muito Brasil, não é? Claro. E este tipo de história, não é? Também acontece. Então, vários amigos estavam à pesca num lago quando foram atacados por um enxame de abelhas. Vários saltaram para dentro de água e um deles afogou-se. Parece que as piranhas só o atacaram depois de ele estar afogado. Aliás, segundo o filho de ler sobre piranhas não é assim tão comum as piranhas atacarem-te se estiveres a nadar. Pá, no máximo dão-te uma bicada, estás a ver? Sim, aquela cena de água e ferverescer e o homem ficar um esqueleto em 30 segundos é uma coisa muito de filme. Mas já morreram pessoas comidas por piranhas. Atenção. Porque também há piranhas e piranhas. Há umas mais pequeninas. Há umas piranhas que são de 60 centímetros que são uns beijolos. Cada mordidela já... Acontece de irem-te aos tomates. Imagina, não te matam mas comem-te os tomates com duas ou três bicadas. É que os tomates são muito dolorosos, não é? Imagina, comerem-te um dedo do pé de uma orelha. Sim. E faz menos falta, não é? Mas acho que aqui o problema dele foi mesmo estar afogado. Vais estar afogado, já não tens... Estás ali, és um corpo morto. Mas, como nós gostamos muito de animais e muitas vezes falamos aqui sobre animais, tu, aliás, és uma espécie de santuário de factos sobre animais. Não sei se... Sabes imenso sobre animais. Não sabes. Viste muitos livros, já. Li muitos livros e muito bem ver se a vida selvagem ali. Mas já segui mais, não é? Então, uma é que de facto os ataques de piranhas a pessoas, como tu dizes, mortais, são raros. Não são muito comuns. Outra coisa é que aquela ideia de... É ótimo para te livrares de uma gravidez indesejada. Um riozinho com piranhas. Porque uma pessoa é difícil, mas um fetozinho pequenino vai num estante. Aquilo metes lá e aquilo é logo... As piranhas limpam tudo. Ah, mas estás a dizer um feto que já tenha... Estás já cá fora. Está cá fora, sim. Ou... Já nasceu. Pronto. Um bebê, vá. E essa deve ter sido das coisas mais tétricas que tu disseste neste podcast. Aposto que já aconteceu. Aposto que já aconteceu. Uma mulher ter o filho que não queria, que ninguém queria, e deitá-lo às piranhas. Mas morto ou vivo? Vivo. Vivo. Achas? Tenho a certeza absoluta que já aconteceu. E vou pesquisar. Ok. Certezinha. Estou não já. Estou-se deixando no caixote de lixo. Achas que não dão às piranhas? Pois. É diferente. Se os matam com uma faca, achas que não dão às piranhas? Ainda há pouco tempo. Há uns anos. Ela matou com uma faca e depois escandou no armário. Isto está a ir por um caminho Agora como és pai e já não consegues ver esse lado mau do ser humano. Não, consigo. Claro que consigo. E há imensas histórias de mães que matam filhos. Se tivesse um aquário com piranhas o teu filho começa a chorar à meio da noite não metias lá uma mãozinha só para ver se ele se calava. Mas outro facto sobre as piranhas é que aquela ideia de que elas andam em cordume para atacar não é verdade. Elas andam em cordume para se protegerem de predadores. E foram feitos testes com piranhas que quando andam sozinhas têm um ritmo cardíaco mais elevado porque estão em mais estresse. Portanto, se tu estiveres em cordume é muito menos provável seres vítima de um predador. E é um peixe estranho, não é? Porque a maioria dos peixes não faz mal a ninguém. Mas de repente o tubarão e a piranha têm dentes pontiagudos. Só porque sim. Ainda tens outros, não é? As barracudas e não sei o que. Então, a verdade é que as piranhas são homenívoras comem algas, fruta, folhas um monte de coisas. Muitas piranhas especializam-se esta não devias saber que eu não sabia. Muitas piranhas especializam-se em comer escamas. As escamas são altamente proteicas. Então, tipo, eles atacam a mesma vítima vezes sem conta ao longo de meses. Porque comem só pedaços das escamas e não precisam de matar a vítima é inteligente. Sim. Até porque a escama pode voltar a crescer, não é? Então, assim, é uma espécie de alimento perpétuo. A piranha tem das mordidelas mordidas mais fortes de todos os animais. Com 320 newtons. Não faço a mínima ideia o que é que representa isto. E que, relativamente ao seu corpo, ao tamanho do seu corpo, é mais poderoso do que um jacaré americano. Diz aqui. Pois. Pois, deve ter muito a ver com acredito que seja mais fácil abrir a boca de uma piranha do que de um jacaré. Está bem, mas estamos a falar em termos de proporção. Sim, espera aí só um bocadinho. Diga, diga. Está bem, está bem. Eu depois vejo que agora estou aqui. Está bem, está bem, está bem. Está, obrigado. Não, não faz mal. Faz mal. Está aí, anda cá. Voltemos. Uma ouvinte ao vivo que não estava contente com a nossa performance e que foi interromper o Guilherme. Certo? Foi. Zé, Zé. Está para se falar. Pois, deve ser mais fácil, não é? Não sei como é que é. Porque isso é por, normalmente é por centímetro quadrado. Sim, sim, sim. Mas, já não me lembro qual é que é o animal que tem a mordidela mais forte. Cercodilo, hipopótamo, tubarão, não sei. Sei que dos cães é o cangal. É um cão turco. Um cangal? É um cão turco. Giga, pode dar grande. No outro dia, vi um daquelas contas de memes que eu às vezes sigo. Vinha uma história de... Ah, normalmente vês aquelas histórias cuidador de leões volta à selva ou de chimpanzees e encontra e é recebido pela manada de leões. Não sei se é manada, pelo bando de leões. Sabes, há estas histórias sempre. Sim, sim, sim. O leão reconheceu. Sim, reconheceu ao fim de tantos anos. Esta história era homem que cuidou de hipopótamo durante anos volta para ver o hipopótamo e é comido por ele. O normal. O normal, não é? O que é o mais normal, que é o que deve acontecer mais. Eu jamais, tipo, se tivesse conhecido o hipopótamo e o meu bebê, eu não ia lá em adulto dizer, então, lembras-te de mim? Ou se fosse, tipo, com uma rede pelo meio, pelo menos. Pois, primeiro para ver, não é? Primeiro para ver se ele reconhecia. Depois depende da, não sei, da relação. Imagina que era uma relação mesmo desde o bebê que cresceu e que era, tipo, um animal de estimação mesmo, um cão. Aqui havia mesmo uma relação. Outra coisa é, foi, tipo, que eras o tratador e ias lá dar comida e ele até está-se bem. Sim, mas é que já viste o tamanho do hipopótamo e o tamanho das presas do hipopótamo? Pois, já vi, já vi. Mas há quem faça isso, tipo, não sei, eu acho que se tivesse um, imagina, um leão deste pequenino e tivesse uma relação dele como tem com a Zaya, se calhar não irias ter medo, percebes? Tu desvalorizas isso, e não é? Tanto o leão também te mata num segundo. Sim, é verdade. Não sei. Mas é o... Parece mais um animal, apesar de ser um mamífero igual, não é? O hipopótamo parece mais de sangue frio, não é? Imagina o corcodilo e eu já não confiava. Ah, criaste o corcodilo desde pequenino. Ah, o corcodilo está-se a cagar. Completamente, sim. Está-se completamente a cagar, vai-te comer e afogar. E deixa-te apodrecer debaixo de uma rocha e depois come-te. Sim. Claramente. Sim, como as cobras. Aquelas pessoas que têm uma cobra como animal de estimação. O que é que tu tens a dizer sobre essas pessoas? Que têm uma cobra ou uma tarântula como animal de estimação. São doentes ou são doentes? O que é que tu achas? Eu acho que há dois tipos de pessoas. Um, são pessoas que têm verdadeiro fascínio por esses bichos e não entendem que esse fascínio não se traduz para teres um animal de estimação, porque não são animais de estimação. Ou seja, como há miúdos que têm a fase dos genossauros e há miúdos que adoram insetos. Mas esse fascínio, esse interesse, ou seja, não se traduz em tu teres aquilo em casa. Não faz sentido porque não são animais de estimação. Não é como ter um cão em que podes interagir. E depois acho que há pessoas que é por uma questão de estilo. Pois. Para ser cool e para ser... É assim, eu acho que se és um homem que tem uma cobra em casa e lhe dá ratos vivos para ela comer, és um... tens problemas mentais, és meio psicopata. É o que eu tenho a dizer. Se és uma mulher que tem uma cobra e gosta de tirar fotos com a cobra na mão para o Instagram, tens daddy issues. É o que eu acho. Já a mim, haverá exceções, mas é por norma isso que acontece. O facto de tu teres... A tarântula, ter tarântulas é só malucos. Porque há um dia que tu olhas para o aquário, a tarântula não está lá e eu tinha que vender a casa. Tinha que vender a casa, provavelmente incendiá-la. Nessa noite ias-te logo dormir fora, obviamente. Logo, logo, logo. Mas não há dúvidas. A não ser que tivesse a tarântula e fosse aquelas pessoas que têm a tarântula a andar por cima e não sei o quê. Agora, é... Vou-te fazer esta pergunta. É mais estranho ou mais... Estranho talvez seja. Mas é mais condenável alguém que alimenta ratinhos a uma cobra do que alguém que come todas as semanas chouriço e carne de porco de porcos que são... pá, que crescem ou galinhas que crescem em condições abomináveis e que são mortos em condições abomináveis. É porque... É com a mesa atorada. Tu metes o ratinho para a vaca comer estás ali a ver o espetáculo da morte. És participante, não é apenas... Sim. Não quer dizer que o resultado final ou o sofrimento que existe seja menor ou maior, mas... que será igual ou se calhar até menos. Mas é... Será que a tua cobra não come umas papas de aveia? Estás a ver? Será que precisas mesmo de lhe dar um ratinho? Não sei. A cena de tu alimentares um animal vivo ou uma cobra pá, é uma cena que para mim... Estás a ver. É assim um mamífero. Uma coisa... Dás-lhe baratas ou tipo grilos. Não me chocava isso. Imagina, dás grilos à tarântula e ela come. Não me choca. Agora, vês ali o ratinho... Tipo, pessoal, quem tem piranhas faz isso também. O ratinho vive dentro do aquário e as piranhas vão lá... É que ainda por cima o ratinho também pode ser um animal de estimação. Pois. Há pessoas que têm ratinho. Não, não. És doente. Tens problemas. Olha, imagina um gajo que tem uma cobra e um ratinho de estimação, um hamster, e todos os dias diz-se para o ratinho e diz-se porta-te bem ou que podes ser tu da próxima vez. Em vez de ser estes ratinhos brancos que eu vou comprar de repósito... Não, e mostra... Não, imagina, ele tem... Ele tem lá um rato e todos os dias, duas semanas antes, mete lá o outro ratinho. E eles ficam amigos. Ficam amigos. E depois espuma. E à frente dele, com vidraças, para ele ver bem o que é que está a acontecer, acontece... Isso é o só dos animais. Dos ratinhos, já. Dos ratinhos. Muito bem. Mais uma história que aconteceu no Brasil, em Canindé, no interior do Ceará, em que a Maria Aparecida, 36 anos, que namorava com o Jaelson, Sabes que eram só nomes comuns, Maria Aparecida, não é? Aqui é um Jaelson. Jaelson é bastante comum para o brasileiro. Namorava com o Jaelson, que por sua vez mantinha relações sexuais com a própria filha, de 20 anos, e com o genro dele, portanto, o namorado da filha, de 26. O Jaelson mantinha relações com os dois? Sim, exatamente. Era um trio. Portanto, o Jaelson namorava com a Maria Aparecida, mas não satisfeito, tem relações com a filha e com o genro. Ok. Todos sabiam ou ninguém sabia? Pronto. Quando a Maria Aparecida descobriu, esse relacionamento, pagou 3 mil reais, que são 467 euros, para matarem o Jaelson. Ok. Sim. O que é que o Jaelson fez? Comeu o Whitman também, não? Também fez sexo com ele. Então, como é que a Maria Aparecida soube... O custo de vida no Brasil realmente é muito melhor, não é? 400 paus mandas matar alguém, é muito melhor. Imagina, tipo, eles devem ir jantar, ela mandou 8, depois ainda foi jantar ao restaurante para ir por 4 ou 5 euros. Sim. Tipo, tudo à grande, um relígio à grande, aquele relígio executivo. Cai, pá, um gajo tem que... Para aberto, para aberto. E não ganhamos para isso, assim é que não ganhamos à escala. Se queres cá matar alguém, são... É caro. Porque é que um gajo também não manda matar mais pessoas cá. Pois é. Porque o custo de vida é caro. Então, a Maria Aparecida soube que o Jai Elson atraía porque foi o próprio do genro do Jai Elson que se foi chibar. Com o qual o intuito não sei. Mas, não só se foi chibar, como o genro do Jai Elson foi quem arranjou os dois homens, os matadores, para matarem o Jai Elson. Ok. Mas, imagina, o genro do Jai Elson foi dizer que o Jai Elson o comia a ele também ou que comia a mulher dele? Que eles tinham uma relação a três. Agora, eu não sei se eram os dois a comer a filha, se era o Jai Elson a comer o genro e a filha, se havia comboizinho, não faço a mínima idade. Ok, ok, ok. Vai daí, o Jai Elson morreu e a filha foi atingida também no atentado, não morreu, foi para o hospital. A Maria Aparecida foi presa. A Maria Aparecida foi presa. Com o mandante do crime. E o outro. O outro também deve ter sido como cúmplice, não é? Como cúmplice, exatamente. Foi ele que arranjou. Agora, a questão é, ela diz... Portanto, não era um bom Hitman, não é? Também 400 euros, não fez bem o trabalho. O gajo pode dizer sempre o quê? Que querias com 400 euros, não é? Não é o leão profissional, não é? Sim, sim, sim. Ela diz que isto aconteceu porque quando ela o confrontou, o Jai Elson ameaçou-a e manteve-a sobre uma espécie de chantagem psicológica e disse que a matava. Esta foi a desculpa dela. Não sei, não sei se ela não podia só, tipo, quando soubesse isso, nunca mais aparecia, não é? Dizia... Sim, sim, sim. Ou o Jai Elson. Ah, sendo que o Jai Elson tinha 39 anos e filha 20. Ok. A diferença de idades era muito pouca. Era maior a idade. Eu pergunto-me quantas vezes se contrata um um Hitman e corre bem? E quantas vezes se contrata e corre mal? Eu acho que por 467 euros normalmente corre mal. Todos. Mas vamos mandar-nos já para 20 mil euros, 20, 30 mil euros. Já uma boa quantia. Quantas vezes corre bem? Quantas vezes corre mal? Primeiro é assim, deve ser muito mais fácil num país como o Brasil ou como os Estados Unidos em que pessoas são assassinadas todos os dias. Fácil simular no Brasil. Imagina-se, cá simulas que foi um assalto e matas o gajo e já ninguém investiga, não é? No meio do Rio de Janeiro. Ninguém vai investigar. Já são tantos. Aqui é raro, não é? Quando isso acontece normalmente apanham-se as pessoas sempre. Mas tu achas diz que existem gajos em alguns países, não é? Tem que ser em Portugal duvido que haja. Mas que fazem isso exclusivamente? São, como tu vês nos filmes que são assassinos profissionais? Devem acumular funções, não é? Devem estar metidos noutras merdas, não é? O gajo não... Se lhe pedires para fazer outra coisa ele não vai dizer que não. Mas fazem rapos, ou seja, estão no crime. Fazem tráfico, sim. Fazem assim... Ou seja, aquela ideia do assassino profissional que vês nos filmes, que tem não sei quantos métodos, que faz aquilo exclusivamente da vida... Isso deve haver, mas mais do... Quase tipo... CIA, não é? CIA, exatamente. Que são contratados para eliminar high-value targets. Exatamente. Com snipers a um quilómetro e tal. Isso deve haver. Mas... Gostava de saber quantas pessoas tentam... Pessoas normais que não estão... querem se livrar do marido ou da amante ou... No Brasil é imenso que eu quando vivia lá havia imensas histórias dessas. Pois, é isso. Mas quantos é... Tu normalmente ouves as histórias que correram mal. Que foram apanhados, não é? A história que correu bem que é tipo o gajo morreu e pareceu que foi um acidente ou um assalto e a mulher ou o homem que o mandante se a fosse ninguém sabe a porcentagem, não é? E haverá reviews tipo na Deep Web dos assassinos a soldo. Deve haver. Deve haver de certeza. Ah, isso deve haver de certeza. Deve haver de certeza. 5 mil. 5 mil K já deve ser suficiente para começares a... A gama baixa de Hitman deve começar para ir nos 5 mil K. Tu achas que em Portugal há malta que mata outra pessoa por 5 mil euros? Acho, acho. Já vi histórias. Já vi histórias. Não sei até que ponto são verídicas mas já vi histórias de contactos. Não sei se depois foram levados a cabo ou não. Mas sim. Aliás, havia... Lá está. Mas tinha muito a ver também com a cena da droga. Imagina, havia aquela história do gajo que era o Celestino que era o Matabófias que era lá da Cova da Moura que fazia cobranças em que metia arma em miúdos de 13, 14 anos e eles iam lá para deverem para pagarem o dinheiro e depois não pagassem. Portanto, é uma espécie de Hitman mas é um Hitman associado ao tráfico, não é? Não pagas o que deves eu vou te matar. Portanto, é diferente aí. Ok. Aí deve haver gente que se faz por 500 paus se calhar. Agora assim... Porque é mais fácil não seres apanhado também, não é? Porque são traficantes e porque são... Sim. Gente que depois a polícia não se interessa muito em resolver os casos. Agora se for assim... Ah, aquela que está presa, não é? Que mandou matar o marido. Uma muito conhecida que era uma uma tia zorra. Ah, uma história exatamente. Exatamente, não é? Exatamente. É assim da socialite. Não sei depois como é que isso funcionou. Ela está presa. Não sei se foi chegar a matar o marido ou não. Ou foi apanhada no processo. Já não me lembro. Não me lembro bem. Muito bem. Não sei se tens alguma sugestão para esta semana. Não tenho muito. Olha, vi o Glória aquela série portuguesa de Netflix. Começa bem. Depois acho que não não cumpro. Não cumpro. Mas acho que é uma boa primeira experiência uma boa primeira produção portuguesa na Netflix. Vão ver. Deem uma hipótese. Acho que funcionava melhor se quer como um filme. Acaba por depois ter partes assim um bocadinho que não acrescentam muito. Mas está muito bem filmada. E pá, é engraçado veres uma série ali na Netflix com aquela qualidade em português. É giro. É uma experiência nova. Com aquela qualidade de imagem. Em termos de enredo e diálogos isso acho que podia estar melhor. Na minha opinião. Olha, a minha sugestão mas eu não faria melhor. A minha sugestão para esta semana não é nem livro nem filme nem série é vão aos Açores. Estive na Ilha Terceira fui convidado para falar sobre os meus livros na Biblioteca de Angra do Heroísmo e mais uma vez já falei aqui várias vezes dos Açores nos últimos anos tenho ido muitas vezes ainda há ilhas que quer ir especialmente as flores estou muito curioso para ir às flores mas sempre que vou aos Açores adoro como muito bem sou muito bem tratado tem uma 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 vibe não sei qual é que seria a palavra em português energia ou seja muito peculiar estavam 21 graus tomei banho de mar duas vezes a água estava a 21 graus também e como tal se puderem ir aos Açores vão é a minha sugestão é queria ver se lá voltava para o este ano já não mas para o ano ver se lá volto também gostei muito é isso não tenho mais sugestões sugestão é façam-se patronos seus seus suvinas é aproveitem o 15% de desconto anual e subscrevam patreon.com barra sem barbas na língua e já sabem é isso e obrigado a todos os que vão ouvindo e a todos os patronos também meus caros até para a semana cuidado com o frio que já está aí já já cuidado com as pontas das extremidades com as extremidades ou seja vais ir à noite vais mejar às 4 da manhã entre o bar e a discoteca tem cuidado tem cuidado mete um gorrozinho de malha isso é o o gorro já é o se não fores circuncidado é o propúcio sim já é o propúcio mas mete-lhe uma cena de malha uma cena de malha para dar a tua mãe para tricotar um gorrinho para o teu gorro um casco para a picha até a ver o que ela diz um casco para a picha até para a semana até para a semana o que ela diz é o que ela diz Obrigado.